Olá, nós precisamos falar da BR-402. Pouca gente sabe, mas a BR-402 liga Bacabeira até os Lençóis Maranhenses. Há paraísos que boa parte dos maranhenses já conhece, boa parte dos brasileiros estão para conhecer e que ainda tem muita gente para conhecer. Nos Lençóis Maranhenses estão a cidade de Santamaro, Barreirinhas, Paulo e Neves, dentre outros. No entanto, a BR-402, que foi inaugurada em janeiro de 2002 pelo governo federal, pela época, Fernando Henrique Cardoso, ela passa por um processo de estadualização. Mas enquanto isso não ocorre, a BR fica cheia de armadilhas. Verdadeiros buracos estão postos lá que podem causar graves acidentes. E isso atrapalha a geração de emprego, a geração de renda no Maranhão. Afinal, se o turista vê dificuldades em chegar em destinos tão paradisíacos como esse, ele não vem para o Maranhão. Por isso, as autoridades precisam dar uma atenção para a BR-402. Os deputados federais precisam arranjar alguma solução. Tudo bem que eles só viajam de avião, de helicóptero para Barreirinhas, Santamaro, Paulo e Neves. Mas boa parte da população, boa parte dos turistas, eles precisam desta rodovia em totais condições de trafegabilidade. Se for o caso, vamos discutir, inclusive, a privatização desta estrada, que leva para isso. E se você não conhece, vale a pena conhecer.